A gente já está recebendo aqui no nosso estúdio do Bancada Piauí para bater um papo com a gente o deputado estadual Georgiano Neto. Boa tarde, deputado. Bem-vindo à nossa Bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Sheldon. Boa tarde a todos que nos assistem aqui através do Bancada Piauí. Pois é, aproveitar que o senhor está aqui com a gente. A gente acabou de mostrar uma audiência pública que aconteceu lá na Assembleia sobre transporte público intermunicipal. Os deputados também cabem aos deputados, aos parlamentares, fiscalizarem esse serviço de forma que o passageiro, trabalhador, estudante, acabe não pagando mais do que cabe no bolso a passagem. A gente sabe, os trabalhadores vêm de autos para Terezinha, precisam de transporte de campo maior e cidades muito próximas, deputado. É verdade. Essa discussão também passa pela Assembleia Legislativa. Todas as pautas importantes do nosso Estado, a Assembleia Legislativa tem dialogado, tem escutado a população, tem tomado as melhores decisões em favor do povo do Piauí. Naturalmente que essa pauta é uma pauta que já vem se arrastando há algum tempo, uma pauta polêmica, não tenha dúvidas, quando mexe no bolso das pessoas, mexe na comodidade, no transporte das pessoas. Uma pauta que passa também pela Secretaria dos Transportes e que está nessa fase de confecção de um novo plano diretor. O governador, inclusive, mandou uma nova proposta de lei para a Assembleia para ser apreciada pelos deputados. Então, naturalmente, tudo isso passa por um processo denso de discussão e, com certeza, nós vamos buscar realmente tomar as melhores decisões, votar as propostas que forem as melhores para o povo, para a população do Estado do Piauí. Deputado, o PSD tem aí uma atuação muito destacada em todo o Brasil, inclusive recentemente, passou a ser, à frente do MDB, o partido com o maior número de prefeitos filiados. Gostaria de saber quais são as metas do partido aqui para o Piauí para as eleições de 2024. O PSD está num processo muito forte de articulação. É um partido que surgiu em 2011, foi criado em 2011, que, ao longo desses anos, tem eleição, pós-eleição, se fortalecido, crescido com qualidade, buscado realmente fazer um crescimento gradativo, um crescimento realmente natural, sem inchaço, buscando realmente agregar pessoas que abracem o projeto político do partido. Um partido de orientação de centro, que navega muito bem nessa polarização que existe no país hoje, entre esquerda e direita. É um partido que está muito bem posicionado a nível federal e a nível de Estado também. A nível federal tem a melhor relação com o governo Lula, aqui a nível de Estado também com o governo Rafael. E, naturalmente, que é muito bem visto pelos líderes políticos, com e sem mandato, que desejam participar das eleições. O PSD tem sido uma grande alternativa, em especial nessa última janela eleitoral. O partido cresceu muito. A expectativa é que o PSD possa sair bem maior do que entrará no processo eleitoral com o resultado das eleições de 6 de outubro e, quem sabe, se tornar a maior força política do Estado. A nível federal é o partido que mais tem prefeitos, é o partido que tem a maior bancada no Senado Federal, tem a quarta maior bancada na Câmara dos Deputados, tem um governo de dois grandes estados, dois estados importantes, Paraná, Sergipe. Tem uma participação muito forte no governo de São Paulo também com o nosso presidente nacional, Gilberto Kassab. É um partido que está muito bem articulado, muito bem direcionado a nível nacional pelo Kassab, e aqui a nível de Estado pelo deputado federal, Júlio César. E o senhor também, apesar de ser do MDB, tem feito o nome, o grande nome do PSD. E eu tenho notado nas suas mídias que o senhor tem colocado muito o pé na estrada, indo direto até Cidades-Chave, lançando pré-candidatos a prefeito, a vereador. Como é que tem sido esse processo? Quais são as estratégias do PSD para chegar nesse desempenho que o senhor apontou por aí? Bem, o meu mandato é um mandato, já estou no terceiro mandato como deputado estadual, e em todos nós temos essa participação muito ativa, muito enérgica, muito presente nos municípios que nós somos representantes. Eu costumo muito participar das atividades de cada cidade, do dia a dia de cada município que nós somos representantes, e naturalmente que isso vai criando vínculos, vai criando laços com a população, com os líderes políticos, vai criando identidade, fidelidade, parcerias, e isso ajudou também no fortalecimento político do meu mandato e também do PSD, naturalmente. Eu estou filiado ao MDB, mas é público e notório as fortes relações que eu tenho com o PSD. O PSD é onde eu me fiz politicamente, estou no MDB por uma conjuntura política da eleição de 2022, mas temos as melhores relações nos dois partidos, e naturalmente que andar faz parte do exercício do meu mandato, essa presença marcante nos municípios. Esse final de semana mesmo, do dia 26 ao dia 1º, nós vamos andar em 19 cidades, uma agenda muito forte, muito intensa, uma agenda mostrando resultados, fazendo atividades do nosso mandato, atividades políticas também, conciliando essa agenda administrativa e política. Deputado, a situação de Terezina, a gente está num momento de pré-campanha, e nota-se um acirramento muito grande entre os candidatos, os nomes que estão postos já nesse momento. Como é que o senhor tem se posicionado em relação a isso? Qual é o seu posicionamento enquanto líder estadual, mas que também tem uma liderança dentro da cidade? Olha, aqui em Terezina, nós estamos ao lado do pré-candidato Fábio Novo. O Fábio é um líder que tem tido uma capacidade de diálogo, de trabalho, de articulação, que tem surpreendido a toda a população de Terezina, a toda a classe política, não só da capital do Estado como um todo. É uma pessoa que realmente tem avançado muito, nós estamos muito confiantes, muito animados com o trabalho que o Fábio junto com o Paulo Márcio tem feito, ao lado de todo o time de pré-candidatos a vereadores, esse time que é coordenado pelo governador Rafael, e também com a participação da bancada federal, do presidente Lula. Então, nós estamos muito otimistas, muito confiantes, que essa receita que tem dado certo no Estado do Piauí, nós temos hoje o governador mais bem avaliado do país, a gestão que mais entrega resultados, a gestão que mais faz o seu Estado avançar, que é no Piauí, a gente acredita que essa receita também vai fazer com que nós possamos restaurar a Terezina. Na verdade, a Terezina passou por um processo de desmobilização, eu tenho usado esse termo, ao longo desses últimos quatro anos, nós temos tido inúmeras perdas e nós não podemos mais cometer o erro de continuar andando para trás. A Terezina precisa realmente de um grupo político forte, um grupo político que tenha capacidade de alocar os recursos, que tenha capacidade política de realmente conseguir fazer com que Terezina possa dar passos largos para a frente, volte a se desenvolver, volte a avançar. Então, a gente acredita que esse alinhamento com o Fábio na prefeitura, Rafael governador, Lula presidente, é o que nós temos realmente de mais forte para poder atender as necessidades do povo de Terezina. E agora falando um pouquinho sobre a Câmara Municipal de Terezina, como é que tem sido a articulação para aumentar o número de representantes do PSD lá na casa? Olha, o PSD em 2020 elegeu dois vereadores, A nossa expectativa é de eleger de três a quatro nestas eleições. O partido fechou a chapa proporcional com grandes nomes, o partido a nível municipal coordenado pelo vereador Vinícius Ferreira, e que nós temos plena confiança de que nós vamos ampliar a bancada que tínhamos, comparada à eleição passada. Nós temos grandes nomes disputando, então, é uma chapa que garante competitividade aos nomes que estão na chapa proporcional, e eu acredito que todo mundo vai competir aí em pé de igualdade, buscando realmente uma das três ou quatro vagas. Tá certo. Shell, antes de você fazer a sua pergunta, quero pedir para o pessoal de casa mandar também participar aqui da nossa entrevista. Tem questionamento para o nosso entrevistado? 3, 2, 1, 7, 29, 0, 0. A gente está chegando muita mensagem, viu? Mensagem, tem gente lá de Floriano, Edmilson do Pontal, está mandando um abraço para o senhor, e tem outras daqui a pouco eu leio mais, mas se você tiver pergunta, manda que o deputado responde. Shellda. A gente vai exibir daqui a pouquinho na bancada Piauí uma reportagem sobre esse litígio entre o Piauí e Ceará. O senhor, seu pai, deputado Júlio César, são bastante conhecidos por defender essa pauta municipalista. Gostaria de saber do senhor qual é a análise que o senhor faz desse momento que o Piauí está vivendo, porque são nove municípios envolvidos nesse litígio que podem ser diretamente afetados. Olha, Shellda, é uma pauta extremamente polêmica, tanto que está judicializada há vários anos. Chegou ao STF porque não teve solução em outras instâncias e a gente espera que tenha um melhor resultado para os dois estados. Eu sou um político que, eu, claro que eu defendo tudo que o Piauí tiver na frente, eu vou defender. Mas a gente também tem que se colocar no lugar do outro. Eu espero que o STF, com toda a sensibilidade, com toda a capacidade de decidir que ele tem, tome a melhor decisão para os dois estados. Nenhum estado do Piauí fique prejudicado e nenhum estado do Ceará também fique prejudicado. É um conflito que vem há séculos, é um conflito secular, desde a época do Império ainda, passou pelo Exército Brasileiro, é uma situação extremamente complexa, que a gente espera que o STF tome a melhor decisão em favor do povo desses dois estados, em especial da área litigiosa. Eu acho que a área litigiosa tem que ser escutada também, naturalmente, até porque a decisão vai impactar principalmente na vida das pessoas que lá residem, e aí, com certeza, tomar a melhor decisão para que também nenhum dos dois estados tenha um prejuízo. Deputado, vamos voltar um pouquinho, falar sobre política, continuar falando sobre política. O senhor mostrava, falava do alinhamento entre o PSD e o PT aqui em Teresina, no palanque de Fábio Novo, mas tem cidades, cidades grandes, a cidade-chave do Estado, que tem ali um grande colégio eleitoral, em que o PSD pode estar em palanques diferentes, apoiando outros candidatos. Vamos começar falando sobre Parnaíba, a gente tem uma grande audiência lá em Parnaíba, por lá, o PSD tem candidato, é o ex-prefeito José Hamilton. Lá em Parnaíba, o PSD tem um grande nome, filiado aos quadros do partido, que é o do ex-prefeito José Hamilton, foi três vezes prefeito, deputado estadual, é atual suplente de senador, tem uma história de serviço prestado à Parnaíba, ao nosso Estado, e a gente acredita que com toda a experiência que ele tem, com toda a capacidade de diálogo, com toda a sua sensibilidade adquirida ao longo dos anos, ele tem as condições de realmente poder governar Parnaíba, fazer com que Parnaíba possa ser essa cidade que avance, que se desenvolva, essa cidade que tem um potencial muito grande, e que realmente o José Hamilton, pelas pesquisas eleitorais, inclusive ontem foi publicada mais uma pesquisa, o José Hamilton lidera nas intenções de voto, tem a grande simpatia do eleitor parnaibano e conta com o nosso apoio, com o apoio do PSD a nível de Estado, e nós estaremos no palanque do José Hamilton em Parnaíba. Mas Rafael apoia doutor Hélio, como é que fica essa questão? Olha, essa pauta é uma pauta superada já, já dialogamos com o governador desde abril do ano passado, o governador liberou os partidos da base, incluído o PSD, para adotar as melhores estratégias para poder participar das eleições deste ano, naturalmente que cada cidade tem a sua conjuntura política, as suas circunstâncias, e em Parnaíba o PSD terá uma pré-candidatura própria com o nome do José Hamilton. Passada a eleição municipal, nós somos um time só, esse time vai trabalhar em 2020 e ser liderado pelo governador Rafael. Ou seja, irreversível. Olha, essa decisão da pré-candidatura, o diretório municipal do PSD de Parnaíba tem toda a autonomia para poder tomar decisões que forem mais convenientes para o partido lá no município. O partido optou por uma candidatura própria, o PSD apoiará a decisão do diretório municipal. Piripiri, PSD, Luiz Menezes. Luiz Menezes. Floriano com Antônio Reis, que vai para a reeleição. Lá em Ueiras com Zé Alberto, que é o pré-candidato a prefeito apoiado pelo atual prefeito Zé Raimundo. Em Barras com Edilson Capote, que vai para a reeleição. Apenas citando aí cidades chaves que o PSD disputará em pé de igualdade, com muita competitividade e com amplas chances de vencer as eleições. Temos aqui mensagens para o senhor. O Edmilson Dupontal estava realmente falando do nome do pré-candidato por lá, o prefeito Antônio Reis. Tem aqui o pré-candidato, a prefeito de Parnaíba, que está mandando um abraço para o senhor. Doutor Tales Marcos, é isso? É de Beneditinos. Ah, desculpa. Beneditino, desculpa. Tales é um grande líder e será eleito prefeito lá também. Tá certo. E temos também mais aqui um abraço para o senhor. Heraldo Rodrigues, presidente do bairro Buenos Aires. Tá mandando, dizendo que tem uma grande admiração pelo senhor. Um abraço, Heraldo. Obrigado. Pois é, e também tem aqui uma mensagem falando justamente sobre esse momento que... Uma reflexão, na verdade, que a nossa telespectadora, o nosso telespectador fez, o Carlos, que é um momento de pré-campanha em nível estadual, mas que os deputados continuam trabalhando e cumprindo a agenda parlamentar. O senhor mesmo falava sobre isso, né? Teve inauguração, inaugurações importantes em campo maior, assinatura de ordem de serviço, inclusive? Com certeza. A eleição está se aproximando, mas nós não podemos deixar o exercício parlamentar, essa boa relação que existe entre legislativo e executivo, a gente sempre participando das agendas administrativas do governador Rafael, entrega de obras, anúncio de novos investimentos, anúncio também de programas importantes para a população do Estado e também acompanhando a pauta legislativa na Assembleia também. Como é que fica a expectativa para o segundo semestre, o funcionamento da Assembleia? Olha, não haverá prejuízo, essa questão de eleição, a gente sabe que tem de dois em dois anos, nunca houve prejuízo à população do Estado do Piauí, sempre há esforços concentrados para limpar a pauta, votar os projetos que são importantes para o nosso Estado e nós vamos seguir da mesma forma que foi feito em 22, em 20, 2018 e assim por diante. Mais algum questionamento, Sheldra? A gente sabe que o deputado Júlio César, o senhor também, tem uma interlocução muito boa com o governo federal. O que é que o senhor pode adiantar para a gente que está sendo articulado em Brasília para o Piauí? Olha, é um anúncio de importantes investimentos. Nós tivemos aí o PAC agora, com o anúncio de investimentos em diversos municípios do nosso Estado, também o Minha Casa Minha Vida, e com o anúncio de quase 4 mil unidades habitacionais para o Estado do Piauí, além da alocação de recursos também da bancada federal, de OGU, recursos de emendas parlamentares também. Então, assim, o Piauí está muito bem posicionado no Congresso Nacional, tem grandes representantes na bancada federal, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O governador Rafael tem tido um papel muito ativo em Brasília, quase semanalmente está em Brasília, em audiências com ministros, com o presidente Lula, com parlamentares também. Então, assim, o otimismo é muito grande. Eu acredito que o Piauí, ao longo desses próximos anos, vai vivenciar realmente o processo de desenvolvimento muito forte, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de pacificação política. Nós vamos viver realmente um processo que o Piauí vai avançar muito e quem ganha isso é a população do nosso Estado, as pessoas que mais precisam, os municípios que nós somos representantes. Deputado, obrigada pela sua presença aqui na bancada. Falamos sobre vários assuntos, portas abertas sempre. Eu que agradeço, é um prazer muito grande aqui retornar à TV Antena 10. Até a próxima. Obrigado.